Você é meu pão, com requeijão, te fiz essa canção, parece um bichinho de tão fofinho, te dou meu coração, você é 10, é mais que 10, você é um milhão, e o que mais? Bom dia, meu pão, que dia, gente, eu tava editando o vídeo do aniversário de Isa e eu perdi a introdução do vídeo, a introdução em que eu falava pra vocês que eu ia lá no aniversário da Isa, que eu ia filmar a gente arrumando e tudo, perdi, gente, não sei. O vídeo apagou, sumiu daqui da galeria, e aí eu vim abrir o vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês gostem aí do aniversário da Isa, nós amamos, não foi, Zito? Sim! E aí como vocês acompanharam toda a trajetória da Isa aí, desde descobrindo o sexo, a ultrassom e tal, nada mais justo do que vocês acompanharem também como foi o nível da princesa de 3 aninhos, né? Então é isso, eu só vim abrir o vídeo, fiquem com o vídeo aí agora do aniversário da Isa e espero muito que gostem, que comentem, que compartilhem, que dê o joinha e que se inscrevam no canal, vocês que não são inscritos. Então um beijo, fiquem com o vídeo do nível da Isa. Oi, que linda! Tá muito princesa! Linda! Você é a Minnie? Ou a Isabelle? Você é quem? É a Minnie ou a Isabelle? É quem? You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free You know I'm addicted to you And it's twisted You've been gifted with the evil hoodoo Got me coming back from home Even when I've been screwed Dolls full of pins Pierce my heart straight through I got issues in my head I like you in my bed But you keep me on read Oh Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being the monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Send it right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted Lindo Lindo Eito Pronto Vi Vai Gu É Gu É Gu No quer mais não Uai, você não queria? vocês não queriam? ai que linda! come! oi 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 Ficou linda Essa aqui é perfeita Essa foto é perfeita E aquela outra também que ela tirou lá na escola Ela lá Foi escondida mesmo A câmera tem cinco Brinca primeiro de um, depois de outro Coisa linda Tietchan está gravando você, Isa Isa, vem aqui mandar um beijinho Vem aqui mandar um beijinho Manda um beijinho Manda um beijinho Manda um beijinho Aí Amor Cuidado 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 Os bastidores Os bastidores do aniversário que ninguém mostra O bolo cortado antes da hora Tirado um monte dos enfeites Dona Isabelle quis comer bolo antes da hora Esses são os bastidores que ninguém mostra Parabéns a você Nessa data querida Muita felicidade Muitos anos de vida Hoje é dia de festa Dia de nossas almas Parabéns, Isabelle Isabel Uma salva de palme É pic É pique, é pique, é pique, é pique, é pique! É hora, é hora, é hora, é hora, é hora! A, T, U, Isabelle, Isabelle, Isabelle! É! Sopra, sombra! Já foi, Titi! Já foi! Parabéns, meu amor! Olha a mãozinha dela ali! Espera aí, eu deixei a mãozinha dela na negocinha! Os dois, vai, segura os três! Segura os três, vai! Olha a patitinha lá! Ela já comeu o bolo todo! De quem é o segundo pedaço, então? De quem é esse primeiro pedaço? Toma! De quem é o segundo? De quem é o primeiro pedaço! De quem é? De quem é? É meu! 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 Tchau. 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 Já em casa, meu povo, gravei um pouquinho pra vocês aí, pra vocês verem como que foi o Niver da Isa, tudo tão lindo, tudo tão perfeito. A Isa, ela fez três aninhos. Na verdade, quem me acompanha há muito mais tempo, né, vai saber que a Isa, ela faz aniversário dia 4, 4 de julho. Só que aí a Dila resolveu fazer hoje, hoje é domingo, dia 10. Por quê? Porque há questões, assim, né, de trabalho, meu irmão trabalhou dia 4, questão de plantão, de folga, né, meu irmão trabalhou dia 4. E teve várias outras coisas e ela decidiu fazer hoje, né, hoje é dia 10. Mas ficou maravilhoso, gente, perfeito. Vocês, é... Rian, vai pra lá. Nada mais justo. Vai pra lá, que eu tô falando aqui no vídeo, mãe. Nada mais justo do que compartilhar com vocês, né. Vocês acompanham tudo da Isa, desde de mala maternidade, chá de bebê, revelação do sexo, um aninho que tem aí a festa, né. De dois aninhos, eu não gravei pra vocês. A Dila fez também na casa da mãe dela, mas eu não gravei. Por quê, gente? Porque foi o ano passado e eu tava em conquista com a minha sogra, né. Teve o episódio todo da minha sogra, que ela ficou internada, né, mais de 60 dias. Então, eu tava lá com a minha sogra, eu não tive presente, né, mas a Dila mandou as fotos pra mim ver como é que ficou e tal. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, vem aqui nossas almas, parabéns pra você, uma salva de palmas. É pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. De novo, Issa! De novo, de novo! De novo! Ajuda, Issa! Êêêê! Senta a luz, Issa! Deixa ela acender! Sende, Issa! Êêêê! Vai acender, Issa! E bate também! Acendeu! Tá bom, resta dois anos! Tem que acender tá duas vezes! Sende, Sende, Sende! Só problema, deixa acender! É, tá bom! Uéêêê! Swear I won't forget this, Why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless Sitting up on breathless, Anxieties infectious, I feel so defenseless, betrayed and embarrassed I hate being open, I hate being broken I feel like a notion filled up with emotion Anger ain't a potion, rub it on like lotion I can feel it Então, eu acho justo vocês participarem assim Dos três aninhos da Issa também, né? Vocês que acompanham a Issa aí É, a Issa faz parte do canal, né gente? Vocês sabem! Desde sempre ela tá aqui Desde a barriga da mãe dela Então, nada mais justo do que Mostrar pra vocês também Os três aninhos da princesa O aniversário dela foi da Minnie A Minnie Rosa E ela amou Ela tava radiante assim, sabe? Ficou tudo tão lindo Tudo tão perfeito É... Um dia um aninho a gente mesmo fez, né? Eu e a Adila E a Issa A irmã da Adila, Marisa A gente mesmo ornamentou Fizemos toda a ornamentação Fizemos tudo Aí o ano passado a Adila fez também É... A Adila que teve que se virar, né? Que eu não estava E aí esse ano a Adila resolveu É... Chamar uma pessoa, né? Que faz a decoração Aí foi essa pessoa Que... Eu acho que meu cabelo, gente Ainda tem parte lisa Eu tô achando Ou eu não modelei direito aqui, ó Então as partes meio... Olha, gente, os cachinhos Olha que coisa mais linda De perto vê os frizz, né? De longe parece que tá bonito De perto tá cheio de frizz Enfim É uma pessoa que faz, né? Foi... Que fez a decoração toda Ficou maravilhoso Gente, perfeito E parabéns pra princesinha de titia, né, gente? É um amor, assim, surreal É um amor que não cabe dentro da gente Sabe? Nossa... Eu amo meus sobrinhos Todos eles Amo muito demais É como se fossem filhos Amo demais meus afilhados Nossa... É... É surreal, gente É surreal Tem uma filhadinha que Deus levou Que eu ia batizar com o Rogério E não deu tempo Ela faleceu com um aninho A Simone Foi muito triste Tem o Daniel Daniel é meu afilhado É... Vou mostrar ele pra vocês também Viu, Dan? Vai ter o aniversário da filhinha dele Eu pretendo gravar esse dia É... Tem a Cecília Que é minha filhada também Também vai ter o nível da Cecília Eu pretendo também gravar Pra deixar aqui no canal Pra vocês verem Tem... Gabriel Gabriel também é meu afilhado É filha do Gilberto Bielzinho Bielzoma Gente, já tem 14 anos o Gabriel Tá gigante E... É isso São meus... Eu tenho 4 afilhados É... É... Daniel Gabriel A Cecília E a Simone Que não deu tempo, né? Da gente... Da gente batizar Gente, eu tô com uma dor nas costas Terrível Uma dor Uma dor na minha coluna Eu não sei se é por causa dessa mudança de tempo É... Três hackers, né? Na coluna Pra... Por causa dos partos cesarianos Não sei se isso influencia Mas tá muito, muito doendo Gente, eu sinto que tá muito inflamada Eu já tomei oito comprimidos de... De torcilax E não melhora Eu tô até pensando em ir no médico, né? Pedir talvez um raio-x da coluna Não sei Que é muita dor, muita dor Nunca senti isso na minha vida, não O Rogério fala que é a velhice Falei, nossa, se com 34 eu tô desse jeito Quando eu tiver 40 nem levando a cama mais Vou ficar de cama Porque não é fácil não, gente É triste, viu? Tá doendo demais, nossa E é isso Eu acho que eu vou finalizar o vídeo pra vocês por aqui Porque senão vai ficar muito longo, né? Cinco minutos, seis minutos praticamente A criatura aqui falando Mas vocês gostam, né? Vocês falam que gostam de vídeo Vocês gostam de me ver Vocês gostam de me ouvir Então tá aqui eu pra vocês Gente, é meia-noite Meia-noite e dez E o Rian tá ali no celular Não vou mostrar pra vocês porque Tá só de cueca O Breno também O Rogerão já Já foi Já tomou Já tá dormindo Desde as dez Desde quando a gente chegou aqui da casa da Dila O Roger já tombou Acho que tava com sono e dormiu E o Felipe tá na casa da tia dele Da Elk Foi passar uns dias lá Na verdade na casa da Elk E na casa da avó E de Cida, né? Do Luciano Que são os outros tios E aí ele vai ficar Perambulando De uma casa pra outra, né? Ele gosta muito de lá Ele gosta muito do pessoal O pessoal também gosta bastante dele Ele foi passar uns dias lá Na casa da madrinha, né? Com a Madre Jovem E aí ele fica lá Ele foi ontem Ontem foi sábado E eu acho que ele vai vir No dia do aniversário Da filhinha do meu afilhado, né? Do Dan Que aí a gente vai lá E eu acho que ele vem com a gente Então é isso Um beijo pra vocês Eu espero muito que Se vocês gostaram desse vídeo Do Nivera e da Isa Vocês apertem bastante o gostei Se inscrevam no canal Vocês que não são inscritos Ativem o sininho Pra ficar por dentro De todas as novidades aí do canal Super beijo Próximo vídeo Eu acho que será o de Respondendo perguntinhas de vocês, né? É... Muita gente deixou no Instagram As perguntinhas Eu vou estar respondendo Gente, um grande beijo Deus abençoe grandemente Sua vida Sua casa e sua família Que Deus proveja Tudo aquilo Que vocês estejam necessitando Tudo aquilo Que vocês precisam Que Deus dê condições Força e ânimo Pra vocês conseguirem, tá bom? Beijo, beijo, beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau